Você fala tudo o que pensa Fala o que pensa porque pensa que é certo Mas não é certo o que você faz comigo Não me respeita e nem me trata direito Você tem sido meu eterno castigo Só pensa em si, mas se você não mudar Vou te deixar, me cansei, não dá mais Mesmo te amando vou partir pra outra Mas pra você tanto fez, tanto faz Mesmo te amando vou partir pra outra Mas pra você tanto fez, tanto faz Você fala tudo o que pensa Mas não pensa em mim quando fala o que quer Parece até que se alimenta com isso Virou seu vício, vê se para o mulher Fala o que pensa porque pensa que é certo Mas não é certo o que você faz comigo Não me respeita e nem me trata direito Você tem sido meu eterno castigo Só pensa em si, mas se você não mudar Vou te deixar, me cansei, não dá mais Mesmo te amando vou partir pra outra Mas pra você tanto fez, tanto faz Mesmo te amando vou partir pra outra Mas pra você tanto fez, tanto faz Eu não me respeito, tanto faz Eu não me feito, tanto faz Eu não me respeito, tanto faz Eu não me chego, tanto faz